Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo e trago mais um vídeo para vocês. Rapaziada, o vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje é sobre aquele gabarito que a gente estava fazendo para fazer o arco, tá? Aquele de 70 centímetros, né? Eu vou explicar como corta a grossura aqui, a posição da madeira certinho, como que você faz. Tem um amigo aí que falou, Eduardo, eu quero fazer daquela gaiola, mas não consigo tirar o arco, então eu vou explicar que madeira que usa tudo certinho, né? Então se ajeita aí e bora para o vídeo. Então vamos lá família Cupim, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o arco, né? Dessa gaiola aqui, que é aquela gabarito que eu expliquei para vocês, de 70 centímetros para a gente fazer a gaiola, tá? Eu ia fazer direto a gaiola hoje, só que teve um amigo que falou, Eduardo, eu não consigo arrancar esse arco, então vamos tentar ajudar ele aí, tá? Você que está chegando no canal aí já convido você a se inscrever no canal, fazer bastante comentário aí, tá? Deixa onde que você é, fala onde que você é, já deixa aquele super like para a gente compartilha. Nos cards aqui tem tudo para vocês aí, se você quiser comprar sua régua, sua maquininha de molinha, os cards aqui em cima tem todos os vídeos, tá? Embaixo o link da ONG Anjo do Brasil, o link da nossa família Cupim também. Então vamos trabalhar. rapaziada, então o que a gente vai fazer? Primeiramente, ó, você viu que eu parafusei uns parafusinhos aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, é para você travar o arco a hora que você for pôr aqui, né? Aqui está em ordem, beleza? Aqui se você quiser ver como que fez aqui esse gabarito, vai ter o card aqui em cima também o vídeo, só você clicar que você vai ver. E agora aqui, a gente tem que cortar a madeira para fazer os arcos. Primeiramente, você precisa ver a sua cacheta, isso aqui é cacheta, tá? Você precisa ver se ela está boa de veia, tá? Não sei se vai dar para pegar aí, ó, essa veia dessa madeira, ela é retinha, pessoal, tá vendo? Mas, mas acontece, acontece de quebrar também, viu, pessoal? Não vou mentir para vocês, não. Não está pegando, não, ó? Não consegue focar. Então eu vou mostrar primeiro, eu não corto dessa forma, porque eu tenho a multilâmina, eu corto meus arcos assim, ó, primeiro eu corto aqui com 5 milímetros, tá? Aí depois eu desdobro na multilâmina que sai 5, aí então aqui, ó, está com 5, aí vai sair 4 curvinhas por 7 milímetros aqui, pessoal, tá? Agora eu vou explicar aqui para vocês, eu vou fazer um pouco de barulho, tá? Primeiro eu vou arrancar, então vocês vão aprender nessa forma, tá? E outra, uma coisa bem importante, que vocês não podem esquecer, você precisa pegar o seu gabarito e medir ele inteiro, tá? Por quê? A hora que você colocar o arco aqui, você sempre deixa passando aqui. Se a sua gaiola, um exemplo, se a sua gaiola aqui, ó, que nem eu falei para vocês, esse gabarito aqui vai dar uma gaiola de 45 centímetros de altura, tá? 45. O cliente fala para você, ah, mas eu quero a gaiola com 60 e o seu gabarito é 45, não tem problema algum, tá? E o que você vai fazer? Você vai fazer o seu arco aqui maior, aí você passa os seus pezinhos aqui, cuidado de não deixar quebrar, né? O seu arco vai passar aqui, ó, tá? Um exemplo, tá com 45, né? Vai faltar para 60, vai faltar 15, né? Você larga aqui os 15 a mais aqui, aí você faz uma ripinha, né? Uma madeirinha certinha aqui, você põe aqui, você põe ela aqui no tamanho dos 15 aqui e risca aqui, e risca aqui, vai dar para você usar o arco no tamanho que você quer. Isso não tem problema algum, tá pessoal? Você não precisa fazer um outro gabarito não. Então, então recapitulando, esse aqui, o tamanho total disso aqui vai dar um metro e meio para colocar aqui e vai sobrar. Aí o que vai acontecer? A hora que eu colocar ele aqui, que ele estiver sequinho, já eu venho aqui e faço um risco embaixo com a caneta aqui, com a caneta aqui. Ou você segura aqui e corta e lixa, ou você corta depois que você arrancar o arco daqui, não tem problema algum. Eu corto depois que eu arranco, tá? Então vamos lá, vamos cortar o arco para a gente colocar na água aí uns 5 minutinhos, para a gente poder tirar e fazer esse arco. Vou colocar a máscara aqui, tá? Não vou ligar o exaltor. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai cortar por 7, tá? 7 de grossura aqui, ó. Ó, ergue o seu disco, tá? Então, rapaz, já erguei a serra, tá? Sempre trabalha com a serra no limite, tá? Ó, não deixa muito alto a serra. Quanto mais alto, mais perigosa ela fica, tá? Então, eu vou cortar por 7 aqui, ó. Essa aqui é a minha garguinha por 7 aqui, tá? E não vou mentir para vocês, não, tá? A gente vai colocar no caixote aqui. Essa caixeta pode quebrar, tá? Às vezes não quebra, às vezes quebra assim. Então, vamos lá. Bem, rapaziada. Ó, a gente já cortou. Agora aqui já está por 7, tá? Ó, observe que essa madeira não dá para vocês verem, mas não tem nó, tá? Ela é uma peça só. Essas daqui, e a hora que você for escolher a madeira para fazer arco, dá para fazer com cedro também, tá? Mas tem que ser um cedro também sem nó. O cedro é mais difícil. Eu aconselho você a começar com a caixeta, tá? É, outra coisa. A gente já cortou com 7 aqui, tá? Bonitinho, no 7, né? Se você quiser, ó, eu tenho desengrosso, melhor ainda. Calibra com 7 milímetros, você passa lá, vai ficar com 7 zerado. Agora a gente, ó, a gente cortou, recapitulando, a gente cortou com 7, agora a gente vai arrancar por 5. É no 5 que a gente vai dobrar. Tá? No 7 a gente não dobra, tá? É no 5. Então vamos lá. Eu vou dar uma limpadinha no cantinho primeiro. Para arrancar o... Para arrancar o comecinho da madeira, para tirar a casca, tá? Ó, eu já limpei. Ou você pode lixar, tá? Agora aqui, pessoal, ó, o que você faz aqui, ó? Você vai cortar com 5 aqui, tá? Você usa uma garguinha, tá? Sempre pega uma madeirinha, madeirinha você sempre tem no chão aí, na sua, ó, na sua oficina. Vai conferindo, ó. Ó, a minha agora tá com 7 aqui, não foca, né, não foca, né, não? É difícil pra focar. Tá com 7, agora eu acho que vai dar aqui umas 5 ou 6 varietas, tá bom? Vamos cortar. O exaustor não tá ligado. Vindo muito pó. O exaustor foi muito bom. Olha, rapaziada, esse trampo aqui é um trampo que você tem que fazer com calma, tá? Por quê? Pra você tirar uma peça perfeita. Então vocês entenderam, né? Você desdobra com 7, né, a ripa. Depois você fateia aqui, ó, com 5 milímetros, tá? E essa caixeta tá boa. Não sei se ela vai envergar, mas, ó, pra vocês verem, ó. Quando ela faz isso, quando ela tá ruim, ela já faz isso aqui, ela já quebra, ó. Ela tá boa, tá? Então vamos lá, então. Cortei uma, né? Vamos lá. Vou colocar na água. Cortei uma, né? Cortei uma, né? Então, rapaziada, deu 5, tá? Essa aqui ficou, deu, mas ficou meio zoadona, tá? Então, eu não vou garantir pra vocês que dessas 5 madeiras todas elas vão dobrar, tá? Porque às vezes não quebra nenhuma, às vezes quebra, né? Então, lembra que eu falei pra vocês, trabalhe com calma pra ficar bom o seu arco. Então, agora eu vou pôr ela na água e a gente já vai colocar ela no caixote. Vou explicar certinho pra vocês, beleza? Então, rapaziada, eu já moei os arcos, tá? Eu deixei, como a madeira parece que tá legal, eu deixei na água aqui, acho que uns 15 minutinhos, tá? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Não vai querer dobrar que nem louco, senão ela vai quebrar, tá? Vai fazer assim, ó. Primeiramente, você coloca ela aqui, ó. Sempre deixa aqui um comecinho assim, ó, porque a madeira tá um pouco maior, tá? Como eu vou fazer no tamanho de 45 de altura, fica assim, ó. Se você quiser amarrar borracha aqui, você amarra borracha, tá? Eu vou amarrar esse fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você pega aqui, ó. Você nunca pega aqui de uma vez pra você dobrar, senão vai quebrar seu arco. E do jeito que eu vou dobrar aqui, ele pode quebrar também, tá? Ó, vai puxando sempre aqui, ó. Tá vendo? Sempre aqui, ó. Que você vai ter mais facilidade pra dobrar, tá? É que essa caixeta tá boa mesmo, ó. Tá? Aí aqui, ó. Chegou aqui, tá vendo, ó. Não precisa pôr muito pra apertar, não. Você vai só apertar muito quando você for fazer o arco sanduichado. O arco sanduichado, você precisa pôr um monte de parafuso aqui pra você largar o seu arco bem preso, né? Aí você... Ai, não quebrou. Quebrou. Roscou aqui. Não, não quebrou. Aí você vem aqui, ó, novamente, ó. Pega na ponta, pessoal. Não vai pegar aqui que você vai quebrar, ó. Ó, tá vendo? Ele pode até quebrar. Não vou mentir pra vocês, não. Ó, pronto, ó. O seu arco tá no caixote. Tá vendo? Agora, você amarra aqui também, ó. Se eu não tiver parafuso, você pode pôr prego, tá, pessoal? Ó, não precisa mais nada que isso aqui, gente, ó. Por exemplo, se você falar assim, Eduardo, quanto tempo vai pra eu usar esse arco? Amanhã de manhã você pode usar ele. Aí o que você faz aqui, igual eu falei pra vocês, ó. Ó, você pega aqui, ó, risca com a caneta aqui, né? Risca com a caneta aqui, num cantinho aqui, num cantinho aqui, pra você poder cortar. Agora, se você quiser ela maior, igual eu expliquei pra você, ó, só você passar o arco aqui. O nosso arco já tá aqui. Esse arco a gente vai usar no próximo vídeo pra fazer a gaiola que a gente tá aqui, tá? Igual eu falei pra vocês, vocês fizerem bastante gaiola, o seu caixote tem que ser extenso. Agora, se você fizer pouco, galera, ah, eu faço, é, nossa, o passarinho tá chato hoje. Tá chato hoje, não negona? Meu Deus do céu. Então, família cupim, ó, se você que for quiser o... Por exemplo, você vai ver semana que vem. Você vai um monte de arco, tá? Vai, todo dia você põe a dois, todo dia você põe a dois. Que vai dar pra você usar tudo de uma vez depois. Então, rapaziada, espero que essa dica sirva pra vocês, tá? Passe pra frente aí, né? Pra nossa família tá crescendo aí. Divulga bastante pra gente aí. Não perca o próximo vídeo que a gente vai fazer essa gaiola, tá? A gente vai... Já vai montar, a próxima gente já vai montar ela, já que eu já expliquei como fura, como corta, tudo pra vocês. A gente já vai pegar e ir direto na montagem dela, né? Com dois vídeos a gente termina ela. Monta, no próximo a gente passa fibra e em verniz. Então, galera, já deixa, faça bastante comentário, fala de onde que você é. Ative o seu sininho das notificações, tá? Carde aqui em cima pra vocês de tudo que a gente faz. De vídeo de como fazer o gabarito de arco, como cortar o arco, tudo, rapaziada. Se tiver faltando alguma coisa aí, chama eu no WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer aqui pra vocês, ó. E igual eu sempre digo pra vocês aí, né? O que manda é a sua persistência, tá? Então, rapaziada, chegou no final desse vídeo aí, tá? Igual eu sempre digo pra vocês, nunca desiste dos seus objetivos, tá? A sua mente cria a sua realidade. Um abraço pra todos da família Cupim. Clique nesse logotipo aqui pra você se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.